1, 2, 3 e... Cebola, coentro, anto, feijão de boda Muita e pouco nem engorda Muita gado no currar Com muita rata fiz tudo aqui sozinho Nem o pé de passarinho Veio a terra semear Agora veja, cumpade, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Não planto tapinguinato Pra boiabama Tô virado no diabo Tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado Que viu cacho de lê Se sua nana só fez perversidade Paga o frio pra cidade Viro a minha sacoé Dona raposa só bebe na matade Me passa caridade Se vira e dê no pé Sago e trepado no pé Tá goiadeira, sal e queira, macaxeira Tem pepé, mandoar Minha galinha já não fica mais parada E o galo de madrugada Tem medo de cantar No planto tapinguinato Pra boiabama Tô virado no diabo Tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado Que viu cacho de lê Se sua nana só fez perversidade Parna alta e rodeia Paga o frio pra cidade Rôto da cidade Viva a minha sacoé Vamo na raposa Só bebe na matade Me faça caridade, se vira e dê no pé Sai de trabalho no pé da goiabeira, sai pela macaxeira Até ainda tá mandoar Minha galinha já não fica mais parada E o galo de madrugada tem medo de cantar Não planto café em guiné Provoi a banarra, tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu cacho de lei Não planto café em guiné Provoi a banarra, tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu cacho de lei Não planto café em guiné Provoi a banarra, tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu cacho de lei Comprei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba, Caju, Mangue e Cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, gine, papa e bananeira Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda Vinte porco na engorda E até o gado no currá Com muita raça fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de passarinho Veio a terra sem miar Agora veja, compadre, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Não planto café em guiné Pra boi a banarra, tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu o cachinhele Suçoarana só fez perversidade Pardal foi pra cidade Piro a minha sacué Dona raposa só vive na mardade Me faça caridade, se vire, dê no pé Sago entrepado no pé da goiabeira Sariguena, macaxeira, tem tetamanduá Minhas galinhas já não ficam mais parada No galo de madrugada Ter medo de cantar Aí vem um refrão novo Não planto café em guiné Pra boi a banarra, tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu o cachinhele Pronto Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Caju, mangue e cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz acero, botei fogo Vá ver como é que tá Tem abacate, genipapo e bananeira Milho verde, macaxeira Como diz no Ceará Cebola, quento Ando feijão de corda Vinte porco na engorda Até o gado no currar Com muita raça Fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Veio a terra semear Agora veja Compadre, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Num planto capinguiné Pra boiabana raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o cachinhele É Sussuarana só fez perversidade Pardal foi pra cidade Piro a ameaça Quê, quê, quê Dona raposa só vive na má Verdade Que faça caridade Servir de dedo pé Sago e trepado no pé Da goiabeira Sariguê na macaxeira Tem teta, manduá Minhas galinhas Já não fica mais parada E o galo de madrugada Tem medo de cantar No planto capinguiné Pra boiabana raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o cachinhele Num planto capinguiné Pra boiabana raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o cachinhele Acuma 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 é Uma saudade retada É a minha máxima tá vendo tudo Eu tô retadendo Assim, que vei ir Tá vendo tudo Com cara de viado